Bom, vamos para a pergunta e respostas. O Antônio Félix, ele disse, senhor governador, cadê a recuperação da estrada que liga Guaraciaba do Norte ao município de Croatá? Quando o senhor vai melhorar as condições de trago nesta rodovia? Ele nos deu uma resposta. Bom, essa rodovia, Félix, está incluída dentro daquele programa que nós lançamos de recuperação de estradas. Aquele programa que eu lancei não é recuperação que eu falo, não é tapa-buraco, não. É restauração completa da estrada. Foram mais de 1.600 quilômetros de recuperação, muitos estão sendo feitos e as empresas não estavam tendo capacidade de acompanhar a velocidade de todas as estradas que estavam programadas. Essa estrada está programada e se não começar ainda esta semana, começará agora no início de dezembro a recuperação de Guaraciaba do Norte ao município de Croatá, tá bom? Então você vai me cobrar aí na primeira semana de dezembro, se ela não tiver começado, você me cobra aqui pelo Facebook e pelo Instagram, tá bom? Mas ela está incluída dentro do programa de restauração e recuperação de estradas do Ceará. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.